Olá, pessoal! Parece que nós tivemos aí um pequeno problema técnico. Vamos entrando novamente, aguardando vocês pra nós darmos início aqui à nossa discussão. Não sei exatamente o que aconteceu, mas a gente teve algum problema técnico, mas já estamos aqui resolvendo. Já vou aceitar de novo aqui as minhas convidadas. Podem ir solicitando aí pra participarem. Por favor, aí nos perdoem aí o que aconteceu exatamente, mas estamos aqui pra que elas participem aqui com a gente. Gente, vamos lá. Vamos novamente aceitar todos aqui na sala. Caiu, né, gente? É assim, tecnologia também tem os seus problemas, né? Mas vamos lá, vamos voltando aqui. Então, como eu estava falando pra vocês, a gente vai discutir, né? Vamos conversar com três téticos aí. Cristina entrou de novo, que bom. Oi, Cris. Caímos, né? Não sei o que aconteceu aqui. A gente teve algum probleminha técnico. Não é o Instagram. Não é o Instagram. Não tá aguentando tanta gente que quer ver a gente aqui falando de postulamento cirúrgico. Então, vamos aqui aceitar também a Camila e também a Cecília. E aí a gente inicia aqui, então, a nossa discussão. Boa noite. Aí o pessoal que tá entrando. Espírito Santo. Olha lá. Aqui, Vera Gomes, Espírito Santo. Legal. Aí Dalina entrando. Pessoal. Patrícia. Aí tanta gente, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui colocar as meninas na sala o mais rápido possível. Pra gente iniciar aqui a nossa conversa. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui a Camila. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Olha o pessoal lá de Santarém, Pará. Opa! Rio de Janeiro. Voltou. Voltou a Camila? Cadê? Não tô te vendo aqui. Tô aqui, Brasil. Eu tô vendo. Você tá? Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Cecília. Cecília conseguiu. Voltou. Curitiba. Olá, Camila linda. Sempre, né? Salvador, Bahia. Boa noite. Boa noite. Aí o pessoal de Salvador. Hernani falou também. Cristina linda. Isso aí. Márcia de Florianópolis. Florianópolis. Ê, pessoal de Florianópolis. Legal. Muito bom. Vamos lá. Vamos tentar aqui colocar a Cecília. Olha quanta gente. O Instagram não tá querendo ajudar a gente, mas a gente vai insistir. Né? Tanta gente, né? Eu falei, né, Camila? Acho que é tanta gente que o pessoal tá... O Instagram tá com dificuldade. Vamos lá. Vamos ver se... Ó, Salvador. Salvador, Bahia. Aí, beleza. Tá aí também, já. Já mandou um leisinho ali. É isso aí. Aí, ó. Isso. Eu tava... Tá entrando. Cadê a Débora, gente? Seguiu, Cés? Ai, ai. Agora sim, né? Rondônia. A Débora, vocês estão me ouvindo? O pessoal tá de longe. Que bom, né? Porco Alegre. Muito bom. Ai, agora apareceu. Isso. Legal. A Débora tá falando, Céss. Agora eu tô... Agora sim, né? Manaus... Legal. Ai, que legal. Que muita gente boa. Muita gente boa. Muita gente do Brasil todo. Gente, é um desafio. O posicionamento cirúrgico é um desafio. É um desafio do enfermeiro. É um desafio da enfermagem. Da equipe de enfermagem. Do centro cirúrgico. E aí, a gente pode começar agora. Bater um papo. E vocês também que estão aí com a gente. Acompanhando a nossa live aí no Instagram. Também mandem as suas dúvidas. Pode ser aqui mesmo no chat da live. Pra que a gente possa, então, tá conversando um pouquinho. E vocês tirando as suas dúvidas sobre o posicionamento cirúrgico. Estamos aqui com as experts em posicionamento em escalas de avaliação de risco. E aí, eu queria começar aí perguntando, né? Cecília, como é que estão aí as tecnologias que estão na assistência perioperatória? Que acabam ajudando a gente nesse manejo do posicionamento do paciente cirúrgico. Tem muitas tecnologias. Elas ajudam. Elas vêm aí. Como é que elas vêm contribuindo? Você que está sempre lá no desafio da cirurgia robótica. Como é que tem sido a ajuda das tecnologias? Então, eu queria... Boa noite de novo, né? Acabou caindo uma honra. Está aqui. Está de novo. Pessoal aí, todo mundo. Vamos fazer pergunta aí pra todo mundo, né? Assim, as tecnologias estão cada vez mais presentes na assistência perioperatória. E cada vez mais é um grande desafio pro enfermeiro que perioperatório, né? A gente fala de robótica, mas hoje tem inteligência artificial, tem radioterapia intraoperatória, que também demanda aí um posicionamento crítico. A robótica, o maior desafio da robótica é o posicionamento, que é crítico, porque o robô ele doca. Então, ele fica acoplado ao paciente. Então, o enfermeiro, ele tem que ter uma avaliação muito crítica. Como eu trabalho em oncologia, a condição clínica do paciente é muito importante. Esse paciente, ele vem, muitas vezes, hemodinamicamente instável. Precisa de uma análise crítica e clínica muito rigorosa. Tem aí as escalas pra nos ampararem. Tem a avaliação do enfermeiro, empoderamento através do conhecimento. Hoje mesmo, eu estava falando com o cirurgião sobre a tecnologia 5G. Gerenciar, ontem com a minha gerente, gerenciar riscos. Como que nós vamos gerenciar os riscos de uma cirurgia à distância, né? Que vem aí... E já está... Olha, eu falo sempre assim, a gente falava da robótica, já entrou. Hoje a gente fala da tecnologia 5G. Ah, e quando vai chegar? Mas, às vezes, está muito mais próximo do que a gente imagina. E tem aí o rosa quimipro, joelho, né? Nas tecnologias, tem os microscópios. Às vezes, a gente fala do robô, mas, assim, as tecnologias estão cada vez mais avançando. E, assim, quanto menos tempo a gente tiver no período perioperatório pra esse paciente, menos riscos ele vai estar predisposto, ali exposto, né? Dentro desse processo perioperatório. Então, é super importante, eu acho que a visão clínica, esse olhar, ou ler o histórico do paciente. Então, eu provoco muito isso no meu time. Gente, vamos ler, vamos ver como que é, como é que está esse paciente. Se ele está em tratamento muito neoadjuvante, né? Porque ele vai vir com a pele friável. Como que eu posiciono uma criança de dois meses pra fazer uma prostatectomia robótica, né? Então, você tem que inovar, né? A professora Soraya Palazzo, também, que é uma grande referência, ela fala que o posicionamento cirúrgico é uma arte, né? Camila, Cris. E, realmente, é uma arte, né? Porque as escalas nos dão subsídios, né? As avaliações. Mas, assim, é uma arte. Porque, muitas vezes, o paciente na oncologia, ele fez um tratamento neoadjuvante, o cirurgião muda a conduta, vai abrir. Então, você tem que fazer o double docking. Então, você tem que estar preparado pra isso e empoderado. Então, muitas vezes, nas minhas palestras, nos encontros que eu faço com as equipes médicas, eu sempre falo. Ouçam a voz do enfermeiro. Porque o enfermeiro, ele é detentor do conhecimento. A instituição, hoje, ela tem padrões, protocolos, né? São qualificados, órgãos certificadores exigem isso. Então, a gente precisa ter essa voz, porque nós temos esse conhecimento, né? Vou parar de falar um pouco, porque, senão, vou falar aqui a noite toda, gente. E nas minhas... Vou deixar pras minhas falarem também. Olha, já entrou aqui, é muito legal. É isso mesmo, né? O papel do enfermeiro é fundamental. O empoderamento do enfermeiro dentro da sala operatória é, realmente, aí, um diferencial. Camila, já entrou aqui uma pergunta pra você. Como é que tá aí a ELPO... Tô tentando levantar coraçãozinho. A ELPO na pediatria. Já teve alguma atualização da ELPO? Quantos anos tem a ELPO? Quantos anos que ela tá fazendo? A ELPO, esse ano, completou 10 anos de existência. 10 anos. Olha que legal. Muito legal. 10 anos de existência e uma história enorme. Nós já estamos em 17 países, né? Esse mês de maio vai ser um mês muito, muito, muito importante. Nós iremos coroar no curso de posicionamento da PSOBEC, que eu vou colocar os detalhes. Não vamos dar spoiler agora, vamos responder. Bom, perguntaram pra nós, né? Se a ELPO já tem alguma previsão da pediatria. Tem duas coisas pra dizer. Primeiro porque a ELPO original, ela foi validada, né? No meu estudo original lá no doutorado 10 anos atrás, pra população adulta. Mas até hoje já foram desenvolvidos mais de 40 estudos revalidando. A ELPO é uma escala preditiva, né? Revalidando essa questão preditiva. O que é uma validação preditiva, né? A capacidade de um instrumento prever um evento futuro. E um desses estudos foi validando a ELPO pra população infantil. Então hoje você já pode utilizar com segurança. Ela já está validada pra esse público infantil. A única orientação é que no item idade você tem que usar o score 1. E se você for usar o ELPO APP, né? O aplicativo que é gratuito, viu, pessoal? Podem fazer o download. Ele já vai automaticamente somar esse score. Mas nós já estamos trabalhando intensivamente há muitos anos, viu, pessoal? Na ELPO Kids tem sido um processo muito mais árduo do que a ELPO adulto. Porque nós pegamos um período de pandemia que fez uma lacuna. A gente teve que rever a parte clínica e iniciar novamente a coleta de dados. Mas ela vai sair. A ELPO Kids, só pra já dar um spoiler, ela terá alguns outros itens que são inerentes dessa população infantil e neonatal. Mas ela engloba todos os itens que também estão contemplados na nossa ELPO, né? E é isso aí, pessoal. Bora utilizar. Já temos uma ferramenta brasileira pra usar com segurança pra todo mundo. Né, Dô? Desde nascendo até morrendo. Né? Cristina, chegou uma pergunta aqui. Vou direcionar pra você. Eu acho desafiadora. Também tô curiosa. Alguma atualização sobre posicionamento e trem de Leimburg com pacientes com glaucoma? É desafiadora. Desafiadora. Porque, na verdade, pra todos os pacientes, o trem de Leimburg tem que ser revisado, né? A cada indicação é quatro, cinco horas. E aí, diminuir esse trem pra diminuir a pressão e aí retornar. O que também é desafiador, porque muitas vezes o cirurgião não quer, né? Tipo, o doutor dá uma paradinha que eu preciso voltar uns 30 minutos e depois voltar de novo. E aí já tem esse desafio dele não querer. Mas ainda não temos como rever. O que mudou muito, né? Que assim, a robótica, que era o trem de Leimburg mais amplo, como os médicos estão pegando mais a mão na tecnologia, o que tá acontecendo? O trem tá saindo daquele trem tão agressivo e ficando um trem um pouco menor. Né? E tá reduzindo aquela agressividade que a robótica tinha de um trem em 30 graus. Então, isso tem se diminuído conforme os médicos ganham mais técnica, né? E então, é ainda, né? Pro paciente que tem glaucoma, não tem como ainda. Mas há essas recomendações de tentar reverter, de não usar. E aí vocês têm, Débora, pegando um gancho pra complementar. Né, Cris? É muito importante salientar que existem as orientações seguras pro trem de Leimburg, pra todos os pacientes, que você pode encontrar na diretriz de práticas recomendadas da SOBEC, que são embasadas no guideline da ONU, nas melhores evidências. Mas uma coisa importante sobre o glaucoma, ou qualquer paciente que possa ter alguma pressão intracraniana aumentada, né? Que também entra na mesma regra do glaucoma, porque tá com a pressão ocular aumentada e tudo mais, é que o grau de inclinação do trem de Leimburg seja no máximo de 5 graus. Então, tem alguns estudos que ressaltam que acima de 5 graus, essa pressão intracraniana do paciente que tem alguma questão neurológica, ou do paciente, no caso aí, com essa questão ocular, do glaucoma, pode ter a sua saúde piorada, né? O seu risco piorado. Então, só pra fazer essa complementação, porque é muito importante. Queria complementar também, aproveitando o trem de Leimburg, na robótica, Cris falou muito bem essa questão, que com a expertise, o desempenho, o desenvolvimento, a capacitação de cirurgiões, esse trem ele vai minimizando realmente, Cris, bem lembrado aí. Mas a gente tem a questão... O tempo, né? O tempo cirúrgico também, né? Sim, o tempo cirúrgico, porque é o intuito das tecnologias minimizar o tempo cirúrgico. Mas, assim, é uma questão muito importante a fixação, né? Ver o PIP, a pressão intrapulmonar, a questão da otorragia, fazer a inspeção, supervisão. Como eu fixo esse paciente? A fixação hoje é um grande desafio na robótica. Então, hoje nós temos vários posicionadores aí no mercado, né? Tem o Rugvac, tem o OptiShield, que é um novo, que ele tem aquecimento junto. Tem aí os dispositivos da SalvaPé, que são os perfilados. Mas, assim, o cuidado é para fixar os colchões de biscoelástico, né? A gente utiliza o de Action, né? O da material Vacton, que é similar ao tecido humano. Mas agora a gente já vai testar o Rugvac. Mas, assim, tem vários dispositivos de fixação. Mas, assim, é ter o máximo de cuidado. Existem casos de otorragia. Existem casos, né? Que a gente, por isso que a inspeção é super importante. E a pressão intrapulmonar no momento da fixação. Então, o anestesiologista, nesse momento da fixação, você já tem que ir junto com o anestesista. Doutor, quanto que está a pressão intrapulmonar, né? Lembra o empoderamento? Porque hoje a questão dos dispositivos é muito importante. A gente fala muito de saúde baseada em valor, né? A sustentabilidade. E isso, hoje, é um todo, né? Então, ficaria bem amplo a gente falar aqui. Mas é muito importante ver essas questões da fixação para não ter escorregamento. A gente tem casos de escorregamento. E no robô, o paciente, ele não pode ser movimentado após estar condicionado ao posicionamento. Então, isso é muito importante para o enfermeiro perioperatório com a tecnologia robótica aí, hoje. Inclusive, o colchão, o rug, é bem mais recomendado do que a ombreira. Exato. Porque a ombreira acaba... Ótimo, Cris. Bem lembrado. Pode lembrar. A ombreira... A recomendação é não usar ombreira. É isso, Cris. Bem lembrado. Além da lesão de pele. Importantíssimo. Então, o rug, ele vem... Ajuda. Funciona muito bem. Ele segura de verdade o paciente. Mesmo o paciente mais obeso, ele segura mesmo. Exato. Correga. Isso. Perfeito. É isso mesmo. Bom. Agora, um desafio aqui para todos. Já que a Cecília falou uma palavra, que até vai ser o tema central do nosso simpósio esse ano, que é a sustentabilidade. E aí, veio perguntas aqui perguntando. Qual a melhor estratégia para descarte de posicionadores de uso único? Sem impactar tanto, tanto, né? Porque sempre tem um impacto, mas enfim, nesse nosso meio ambiente. Então, se cada uma de vocês quiser brevemente aí comentar esse aspecto e alguma tendência ou alguma recomendação que vocês tenham vivenciado. Eu estou sonhando com a maquininha que tem nos Estados Unidos. A gente ainda vai chegar, que ela pega todo o lixo descartável e ela, tipo, tritura tudo e aí esse resíduo volta aí para a construção civil, volta para ser reutilizado. Mas ela ainda não chegou, mas ela já existe no mundo, né? Assim como já existe a maquininha também que aspira aqueles aspiradores, os baldinhos todos que a gente enche e acaba indo para o infectante e para o aterro, né? Eles têm um aspirador que aspira, trata e aí eu devolvo para o escurgo lá, né? Para a parte do esgoto, um líquido já está limpo. Isso, é. Mas também tem os equipamentos que fazem o vácuo. Igual quando os posicionadores, principalmente de espuma, que é descartável, né? De uso único, que eles têm um volume às vezes muito grande. Mas quando eles chegam para nós, às vezes eles estão embalados a vácuo bem pequenininho, né? Então, para armazenar antes do uso é fácil. E depois que usa, aquele lixo, o lixo custa, né? Então, essas estratégias da vácuo também pela engenharia biomédica estão sendo usadas. Como eu tenho bastante contato com os meninos da iniciação científica, da engenharia biomédica, então eles têm muitas ideias que ainda não... Eu acredito que não são produtos, porque eu ainda não vi, mas a ideia nos projetinhos deles já existem e em breve teremos aí novidades brasileiras. Bacana, né? Então, a Cris e a Camila colocaram aí as questões aí, né? Que ainda, infelizmente, a gente ainda não tem na nossa realidade. Então, a realidade hoje nas instituições hospitalares, a gente tem uma central de resíduos, né? Que é extremamente voltada para a questão de lixo reciclável. Hoje em dia, na sala cirúrgica, já tem os lixos recicláveis. Funciona assim, resíduo, né? Que é descartado, né? Em locais apropriados, né? Que a instituição tem, essas instituições bem buscam esse resíduo. Ele é colocado por quilo, né? Então, ah, eu estou produzindo muito, mas ele tem uma quilogramagem mensal, né? Então, às vezes a gente quer fazer alguma questão de descarte, de fazer uma, por exemplo, não tecido, tecido, não tecido, fazer as sacolas, né? Que a gente já fez aí várias iniciativas, né? A Sobec, mas é por quilo. Então, determinado quilo é mensal, né? Para o descarte. E aí, essas empresas que são filiadas às instituições de saúde, elas fazem essa segregação, vamos dizer assim, desse lixo infectante, lixo reciclável, lixo orgânico. Então, a reciclagem hoje está muito forte dentro das instituições hospitalares. E são levadas aí para os descartes respectivos, né? A gente tem o descarte até de produto de anátomo patológico, enfim, de peças, né? De anátomo, enfim. Hoje tem vários fins. Então, a instituição de saúde hoje, ela já é vinculada a essas, como dizer assim, essas pós-práticas. Pós-práticas e essas instituições que prestam esses, prestadores de serviço, na realidade. Desculpa, eu não estava lembrando a palavra. Mas é isso. São volumes grandes também, são desafiadores para serem descartados. Descartados, exato. A Ana Souza mandou aqui uma pergunta que também quero compartilhar com vocês. Ó, minha maior angústia como enfermeira é avaliar o risco através de uma escala. Mas não conseguirem entrar na sala operatória para fazer o posicionamento cirúrgico. Então, eu estou entendendo que, assim, ela até tem o conhecimento, avalia, né? Mas ela não consegue entrar na sala. E aí vem esse problema. Então, isso só acontece comigo? Não. Como é que tá? Mas isso é um gancho. E aí, gente, é só a Ana, só a Ana Souza que não tá conseguindo. É um gancho muito grande para falar do trabalho em equipe, né, pessoal? Isso é um gancho muito grande para falar do trabalho em equipe. E quando eu dou qualquer tipo de treinamento, eu enalteço, assim, um slide garrafal sobre o trabalho em equipe. Na verdade, o paciente é de todos, né? Então, avaliar o risco do paciente, executar boas práticas durante o posicionamento é uma responsabilidade de todos os membros da equipe. Nós, como enfermeiros, nós estamos aqui defendendo a nossa interação dentro da sala operatória. Que bom seria que se todas as salas operatórias do mundo inteiro tivesse o enfermeiro só ali preocupado com a segurança do paciente. Mas nós sabemos que na nossa realidade brasileira, nas infinitas possibilidades, né, cirúrgicas de norte a sul do Brasil, muitas vezes é uma dificuldade. Às vezes só tem um enfermeiro num centro cirúrgico que muitas vezes não é pequeno, é grande, né? Então, a equipe, ela tem que, na minha opinião, ela tem que estar muito inteirada, ela tem que estar toda contaminada com essa cultura de segurança para que a gente possa desempenhar essas boas práticas estando dentro da sala o enfermeiro ou não. Os nossos técnicos, os circulantes da sala, são os braços, a extensão da nossa equipe. E eles têm que estar treinados e alinhados executando as práticas como se nós estivéssemos lá, né? Então, isso é muito importante. E ter, claro, que o apoio é a interação de todos os outros profissionais, né? Concordam, meninas? Nossa, totalmente. É, concordo. Até porque mesmo no hospital, né, que o pessoal fala, ai, nossa, é de grande, é de top, de linha, a gente assume quatro salas e é impossível estar em quatro salas ao mesmo tempo. É verdade. Então, a gente prioriza ali um paciente que é mais crítico ou uma cirurgia que a gente sabe que é mais complexa, de posicionar e a gente se dedica àquele paciente. Os demais seguem, né, com os técnicos e aí é super importante isso. A gente, né, fazer que a nossa equipe seja os nossos olhos. Então, que eles tenham consciência e a mesma visão que a gente tem. Tudo. Né, pra que eles consigam tocar aqueles outros pacientes enquanto a gente tá dedicada a um. Porque não tem como, né, não é a realidade de nenhum lugar ser uma pra cada paciente, né? Mesmo instituições mais, assim, de primeira linha. O treinamento é tão importante, né, pessoal? Exato. O treinamento multiprofissional com todos é muito, muito, muito importante. Capacitação é... Na robótica, Cecília, vocês conseguem o enfermeiro estar ali na hora do posicionamento? Como é que é a realidade na robótica? Porque a gente tá, de repente, falando de um centro cirúrgico aí com 10, 20, 30 salas. E quando tem a robótica, é a prioridade mesmo? O enfermeiro tem que estar na sala. Então, a gente, a minha realidade, eu tenho uma equipe, eu tenho 100% de treinamento, né? Todos são treinados pra conhecer a tecnologia, principalmente que nós mudamos agora pra duas tecnologias, né? E aí, da mesma plataforma. Então, é super importante que a Camila falou aí da capacitação, do conhecimento. É importante, eu tenho uma equipe dedicada de instrumentadores e de técnicos. Os técnicos, eles rodiziam, tá? E de enfermeiros dedicados. Então, com isso, a gente minimizou riscos. O paciente, a gente criou um protocolo. Nós publicamos já dois artigos sobre posicionamento, né? Relatos de experiências. Mas eu conheço hospitais também, o comitê trouxe isso. Dentro do comitê, a gente tem hospitais que não tem equipe dedicada, mas, porém, tem o treinamento de alta performance. Nós temos aí um diferencial, que a plataforma, ela fica full time, até a implantação, até todos estarem aptos. Os cirurgiões, inclusive, os técnicos, os enfermeiros. Então, a robótica, a plataforma do robô, independente de qual seja, ela dá um subsídio de treinamento muito forte, né? Muito importante. Ela vai, acompanha você, caminha junto, vê as dificuldades, vê suas dores, vê as questões críticas. E é super importante fazer esses encontros, né? De capacitação, fazer a simulação realística na robótica é fundamental. Então, eu vou ter uma cirurgia, vou ter uma esofagectomia, eu vou ter uma, mesmo a urologia, que é o carro-chefe, uma prostatectomia. Ou na gineco, tem que fazer a simulação realística, né? Tem que deitar lá, fazer o trem de Lemburgo, colocar os dispositivos, seguir aí quem tem a escala, as avaliações. Tem que fazer corretamente, e todos, criar esse padrão. Hoje em dia, as instituições de saúde são certificadas e os órgãos certificadores exigem isso, até para que a gente tenha qualidade e garanta aí a segurança do paciente. Então, existe a equipe dedicada e a não dedicada, mas que ambas estão capacitadas por conta de tudo isso que a Camila e a Cris falaram, né? Capacitação, conhecimento, né? Tudo isso daí. É verdade. Letícia mandou aqui, Letícia. Sua Letícia, uma pergunta à Cecília. Vem na Sobeck, na oficina de posicionamento, a fixação torácica. E gostaria de mais detalhes sobre essa prática, artefatos que possamos utilizar. Também acho que a gente pode abrir para demais, né? Claro, com certeza. Para a Camila também poderem estar explanando. Deve ser uma dúvida frequente aí, um posicionamento desafiador. Alguém colocou aqui também um posicionamento da prótese de quadril, que é um desafio, porque muitas vezes são pacientes... Mesertopédica. 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 Em geral, dentro do posicionamento, né? Que posicionamentos aí exigem esse olhar tão direcionado? E o que a gente pode estar usando? Então, com certeza as meninas podem contribuir, claro. Elas, né? Posicionamento, a gente... Segmento, alinhamento anatômico. Assim, na fixação, na robótica, no tórax, né? A gente utiliza aquilo que eu falei, né? Com anestesiologista, a equipe multiprofissional é super importante. Eu incluo o instrumentador. O instrumentador cirúrgico é um profissional que ele está ali, ele está olhando o todo. Então, ele está vendo se um afastador está encostando, se o braço do robô está chegando próximo à mão do paciente. Então, na fixação torácica, a gente utiliza hoje... O que eu utilizo? O perfilado, o esparadrapo. Quando a gente teve um desafio de vir um paciente alérgico a látex, o que a gente faz quando você tem um perfilado, né? Para usar como dispositivo e ter que fixar. Então, a gente teve que inovar, né? Olha lá, Camila e Cris, o posicionamento é uma arte. A gente teve que inovar e fixar esse paciente, né? E aí, então, a fixação é... O importante é, com o anestesiologista, ver a pressão intrapulmonar, porque se você fixa... A gente já teve caso de fixar muito forte. Teve que soltar, né? Ter que voltar ao trem de Lemburgo, ter que soltar, porque a pressão intrapulmonar ficou muito alta e começou a comprometer a questão respiratória do paciente. Então, é super importante verificar, eu acho que a fixação... E garantir, não usar a ombreira de jeito nenhum, como foi falado, né? Porque pode ter lesão de plexo braquial, o paciente pode acordar com dor. E assim, gente, é um desafio. Eu já tive... A gente tem um protocolo descrito, tudo certinho. Mas... E corpo clínico fechado, que pra mim é uma grande vantagem ter um corpo clínico fechado. Eles nos ouvem. Mas eu já tive desafios do cirurgião chegar e falar eu não vou fazer esse posicionamento, né? Que a Camila falou. Então, a equipe, ela tem que estar muito... E o que a Cris falou. Tem que estar muito alinhada. Então, como que você vai trazer um cirurgião que ele é o... Segundo os órgãos certificadores aí, ele é o primeiro cliente que ele traz o paciente e o fornecedor. Então, como que eu vou falar com esse cirurgião, né? Como é que eu vou trazer ele pra falar Doutor, mas assim, não dá. Porque o paciente vai acordar com dor. Não vai dar. Então, é o empoderamento, é o conhecimento, é usar os subsídios aí, né? Que as meninas vão falar. É isso, né? Vou deixar as meninas falarem aí. Também muito importante. Todo posicionamento é um desafio. Mesmo que seja o mais simples possível, é sempre um desafio. Porque cada paciente tem a sua particularidade, sua especificidade. Pensando numa contribuição só, pensando num posicionamento torácico, a gente faz aquele X, né? A ideia, pra até não atrapalhar tanto a pressão intrapulmonar, porque o diafragma também já tá comprimindo ali o pulmão, né? Então, tem duas coisas comprimindo. O peso dos órgãos abdominais comprimindo. O diafragma. E, às vezes, a fixação que deixa a caixa torácica sem espaço pra se expandir. Então, a orientação mais importante é garantir que esse X, ele fique o mais pra cima possível. Possível. No sentido de só fixar mesmo os ombros, sem lembrar de... Não pode fazer esse movimento com o ombro pra trás, senão a gente também pinça o plexo brachial, quando a gente faz um movimento sutil dos ombros pra trás. Então, o paciente tem que estar bem alinhado. Quando a gente vai em locais diferentes, por isso que eu falo tanto da simulação realística ser tão importante, porque cada instituição tem um perfil de paciente diferente e mais. Como a Cecília colocou, a fixação é muito difícil. E cada hospital tem um material diferente pra fixar. Em geral, mesmo as faixas fixadoras que alguns hospitais utilizam, elas são... Quando elas ficam apertadas, elas ficam rígidas. E isso, além dessa questão respiratória que a gente tá falando, além do risco da gente manter bem fixo pra o paciente não deslizar da mesa, ainda tem a questão da lesão da pele, né? Então, eu vou fazer... Agora eu vou jogar uma bomba na live, Brasil! Ah, pronto! Adoro! Vamos pegar uma bomba na live? Vamos, vamos! Vamos lá! Quando a gente coloca o X com uma faixa que contém uma espuma de colchão piramidal, agora eu vou falar, embasado em evidência e com expertise da prática, tá, pessoal? Pra gente refletir todas juntas. Primeiro que, antes da gente escolher o tipo do material da superfície de suporte, a gente tem que entender o intuito daquele material. Então, se ele é de visco elástico, se ele é perfilado, se ele é de espuma... Quem for selecionar esse material, primeiro tem que estudar aquelas características, que daria outra live, né? E também entender as recomendações do fabricante. O colchão piramidal, pra ele ter uma razão de ser, pra que ele tenha menos pressão do que um colchão de espuma liso, a pirâmide, ela tem que ter pelo menos 7 centímetros. Eu queria saber, é a bomba da live, Brasil! Se alguém já viu ou tem na sua prática alguma espuma que tenha pirâmide do seu ápice até a sua base, que tenha 7 centímetros. Pega uma régua e mede. E além disso, tem que ter mais 4 centímetros pra garantir ali a densidade com a profundidade suficiente pra reduzir pressão comparado com uma faixa, ou comparado com uma espuma que não seja piramidal. Então, já fica a pulga atrás da orelha aí de todo mundo. Foi, agora vai ter uma fita métrica. Se tiver alguém que tenha essa espuma piramidal, aí é outra pergunta que não se quer calar. A espuma, pessoal, eles têm que fazer pergunta pra nós e eu vou jogar a pergunta pro povo, Brasil. Depois a gente responde. A espuma tem que estar pro lado de cima, a pirâmide, desculpa, tem que estar pro lado de cima ou virada pro corpo do paciente? E aí? Eu sei que a Cecília... Responde aí, a Sec. Camargo. Eu entendo muito o intuito da minha educada, porque é muito importante de falar. O que acontece quando a gente aperta muito a pirâmide no corpo do paciente? É. É, Camila. Camila, Camila. Camila, Brasil. Às vezes fica marcado. Então, pra não ficar marcado, muitos hospitais estão usando a espuma piramidal pra fazer o X na cirurgia robótica ou pra fixar o trem de Leimburg e de outras cirurgias também. Usando um colchão de espuma piramidal que não segue as recomendações pra ele ser como ele deveria. Então, tá gastando mais num produto que não tem aquela... Tudo aquilo, né? Podia comprar o liso, né, Brasil? Isso. Que é mais barato. Mas tudo bem. Mas aí comprou o piramidal. Aí, comprou o piramidal, gastou mais e põe a pirâmide pra cima. O que adiantou, Brasil? Então, ou compra o liso ou então compra um que tenha densidade correta, que não vai deixar o paciente marcado. Porque quando ele é correto, ele não vai deixar o paciente marcado. Quando deixa o paciente marcado é porque hoje a gente tem umas máquinas que fazem aquelas pirâmides no colchão e que elas endurecem a espuma. A gente testa muito a superfície de suporte aqui. E nesse teste, a gente vê que essa camadinha que fica em cima, quando eles falam, fazem o molde das pirâmides, endurece a espuma. E a superfície de suporte, ela não tem mais aquela capacidade de reduzir pressão como poderia. Então, fica a dica aí. É a bomba da live. Muito cuidado ao selecionar a superfície de suporte, viu? Porque isso é muito importante. Vocês estão gastando dinheiro e às vezes provocando lesão no paciente. Né, Brasil? É. Eu acho que a gente precisa pensar no paciente em si que eu tô trabalhando e no recurso que eu tenho, né? Isso. Muitas vezes a gente tem o VAC, né? O colchão. Ele, de certa forma, segura o paciente. Será que eu preciso ainda... Ele é duro, né? Ainda assim, né? Não, mas aí você protege ele por baixo. Ele não é colocado direto na pele. É. Mas, você ainda precisa amarrar o tórax? Eu tenho um dispositivo que segura o paciente na mesa? Será que ainda é necessário? Né? A gente tem pacientes, às vezes, muito emagrecidos. O próprio colchão abraça ele por completo. Ah, eu tenho um paciente muito obeso. Nenhum colchão dá conta dele. Talvez eu preciso fixar um pouco mais. O que eu preciso pensar é eu tenho que garantir, de certa forma, que ele não escorregue. Porque a consequência de um paciente desse escorregar, pensando na robótica, é que o que vai acontecer com o trocáter? Ele vai rasgar o paciente tudo por dentro. Pode ir a óbito. Pode ir a óbito. Deus me liga. Exatamente. O que vai acontecer numa cirurgia que não é a robótica? O paciente vai escorregar e vai bater a cabeça no chão. Deu laparoscópica. A mesma coisa. Então, assim, eu preciso pensar na segurança com o recurso que eu tenho. Mas eu preciso pensar que eu preciso assegurar. Mas é um paciente mais emagrecido, pequenininho, não preciso tanto. Posso diminuir ali um pouco. Porque ele é menor da mesa. É um paciente muito maior, eu preciso garantir que ele fique fixo. Porque o peso dele também vai fazer com que ele tenha mais gravidade. Exatamente. E quando a gente tem essas tecnologias, a gente tem que encontrar estratégias como a Cecília falou. Exato. No meio da arte, né? Da gama. É, né? Isso. E, assim, o que a Cris falou, o que a Camila falou, mas a Cris colocou um ponto importante aí. Que a gente não pode esquecer que você está colocando um posicionador para fixar. Só para mim fixar o tórax, né? Porque a compressão vai estar, ele está em decúpto horizontal, né? Então, ele vai, você está pondo um dispositivo para fixar. Mas que existem hoje subsídios que fazem isso sem estar causando aí, pressionando, ou dando uma complicação respiratória. Você não sabe se o paciente, né? É importante o que a Camila falou, você fixar o mais acima do mamilo, né? Acima do diafragma. E fixar com o paciente em decúpto dorsal horizontal, pessoal. Não vão fixar, tentar fixar ou ajustar. Quando ele estiver no trem de Lemburgo, que não vai dar, vai dar problema, vai escorregar, vai fazer lesão. Então, tudo tem que ser feito, principalmente na robótica, com o paciente ainda. Depois que você posicionou, fez o teste do trem de Lemburgo e vem e doca o robô para começar a inserção dos portais, aí acabou. Não vai poder movimentar mais, né? A mesa não pode ser movimentada, só o robô. Então, é super importante essa questão. Chegou aqui uma inquietação e aí eu estou aqui querendo que vocês comentem sobre isso. Que talvez seja a inquietação de muitos. Alguém disse assim, isso tudo bem no hospital particular, que tem recurso. Afinal de contas, o posicionamento só funciona no hospital particular, com todas essas questões de segurança. O que a gente pode dizer para esse pessoal que tem esse questionamento mesmo? Olha, mas isso aí funciona lá onde tem, né? Até mesmo hoje, a cirurgia robótica, ela está em muitos locais, enfim. Mas, afinal de contas, existe uma diferença entre o posicionamento feito num hospital com muitos recursos e num hospital com menos recursos? e como que a gente pode garantir a segurança e a qualidade desse posicionamento? Vamos fazer uma rodada para a gente também trazer essa questão. Fala, Cris. Eu acredito que tem uma diferença em tecnologias. Quando eu tenho mais recursos, eu compro tecnologias que têm um custo mais alto. No público, eu vou trabalhar com cunhos feitos em tecido, mas que eu posso proteger de certa forma com alguma outra coisa. por exemplo, um controlador de fluidos, né? Alguma coisa que deixe o contato. Eu não tenho a espuma, mas eu posso usar o filme. O filme, ele protege tanto a pele. Claro, ele tem uma evidência um pouco menor do que a espuma, mas ele protege. Entre nada, né? E um filme, que ele é bem mais barato, dá para usar um filme. Então, acho que a gente pode usar outros recursos. Há soluções com outros recursos. Posicionar, é o que a Ceci falou. É alinhamento, né? Céfalo caudal, é deixar tudo na posição. É isso que vai fazer o paciente não ter lesão. Os dispositivos, de certa forma, protegem pressão, que é com o tempo. Quanto maior o tempo, maior a pressão. Ou quanto menor o tempo, maior a pressão, eu posso ter lesão. Mas, em certa forma, alinhei o paciente, eu já eliminei 50%. E a pressão, a gente pode trabalhar. Uma pele, né? Um paciente com maior risco, posso usar o filme para proteger, que é super barato. Né? Posso proteger ali o meu coxinho, não deixar aquele tecido tão grosseiro na pele. Não deixar o tecido enrugado já resolve 50% da questão, porque já não macera a pele, não deixar o paciente molhado. São soluções que nem usam a tecnologia. Né? Deixar isso. Deixar o esticado. Exato. Estou demorando os comentários aqui que eu estou lendo também. Eu não estou conseguindo ver. Não estou conseguindo ver. O Jota Sul será engajado. Pois me mostra aí, Camila. Cada local tem uma necessidade diferente, tem um recurso diferente. e não necessariamente porque você não tem os recursos, você está impedido de fazer um posicionamento seguro. Pelo contrário. Exato. Nós desenvolvemos muito... A maioria dos treinamentos que eu faço hoje são em hospitais públicos, que quase não tem recurso. Ou quando tem, por exemplo, o dispositivo de espuma que a gente falou, veio até a questão do lixo que nós já comentamos, né? O dispositivo de espuma, ele tem que ser descartável. E aí muitos hospitais públicos que não têm recurso compram de espuma e encapa bonitinho. Aí imagina, você chega para dar um treinamento no hospital que acabou de comprar um monte de posicionador, acabou de mandar encapar um monte de posicionador, aí você vai ser a louca que vai falar assim, gente, está tudo errado, joga tudo fora, tem que comprar tudo novo. Não. A gente tem que tentar fazer o melhor possível com o que a gente tem. Seguindo o máximo as orientações para que isso fique seguro, né? Que tanto para o paciente como para o profissional que está selecionando aquele tipo de recurso para colocar no paciente, né? Então, eu entendo que a chave do sucesso disso tudo é o conhecimento. Porque como a Cris acabou de falar, né? Quando a gente alinha o paciente, a gente já reduz. Então, todas essas estratégias, deixar as proeminências ósseas livres, eu sempre falo nos treinamentos que a gente tem dois itens principais em todas as posições. Que é tentar deixar todas as proeminências ósseas aliviadas, né? Sem pressão, sem contato e garantir o alinhamento corporal. Se a gente segue essa regra, a gente consegue garantir segurança para o paciente. E muitas vezes vocês sabem, quem trabalha em centro cirúrgico sabe, que a gente encontra pacientes em posições que a gente sabe que se a gente deitasse ali ia estar doendo. Então, você tem que ficar incomodado. Se você está achando que está doendo ali, o que você pode fazer de melhor por esse paciente. Então, claro, quando a gente consegue comprovar para o nosso gestor, isso desde o nosso público ou privado, que a prevenção, o investimento em tecnologias, você economiza, você manda o paciente para casa mais cedo, você libera um leito, vai internar o paciente, você aumenta o número de cirurgias e o número de cirurgias é o que dá dinheiro para o hospital, seja ele público ou privado, seja ele no Brasil ou qualquer lugar do mundo, você consegue recursos para comprar essas outras tecnologias que a gente tem disponível. Mas quando você não tem, você tem que fazer o seu melhor e ir lá, bater na tecla do número para mostrar para o seu gestor que você pode melhorar ainda mais. É isso mesmo. Tem aqui uma pergunta também, como envolver e engajar equipe multi na adesão das melhores práticas sobre posicionamento cirúrgico. E alguém perguntou, Cris, acho que já que você citou, afinal de contas, o que é esse filme plástico? Gente, o mais baratinho, acredite, eu tenho uma amiga que trabalha com aquele filme de cozinha, sabe? De PVC, do Rolim, e ela enrola o cotovelo, ela enrola o calcanhar e aí, tipo, super funciona, porque antes de ralar o filme do que ralar a pele do paciente, a pele já fica ali mais segura e é super barato. Muito legal. Uma coisa que é acessível porque sempre causam essa crise, né? Eu vou usar uma tecnologia, ela tem um custo alto e eu não tenho esse recurso, então eu não posso fazer. Mas, então, vamos voltar agora nessa questão. Como é que eu vou engajar a minha equipe e até mesmo não só a minha equipe, mas toda essa equipe cirúrgica que está dentro da sala? Então, você sabe o que a gente, né, já fez? Mostrou pra eles a quantidade de lesões. Então, olha, de posicionamento, nós temos... Aprenderador, né? Nessas regiões, poderiam ter sido gestão se a gente tivesse usado os recursos, se vocês tivessem permitido os recursos, né? Então, se a gente consegue melhorar e aí eles ficam meio tipo, nossa, não, a gente vai fazer e já dá uma amenizada. Muitos aceitam. Eles também acham que muito a questão de argumentar, né? Quando a gente consegue argumentar com o médico, ele enxerga a gente de uma outra forma. Fala, não, olha, a evidência é essa, o estudo está aqui, a comprovação é essa, isso é o melhor. Porque de verdade, para o paciente em si, quando ele tiver a lesão, ele vai reclamar para quem? Para o cirurgião. Porque é lá na alta que ele vai no consultório e ele vai falar, olha, doutor, eu fiquei com isso daqui, e agora? Isso, não era parte da cirurgia. Então, ele que vai escutar. Então, doutor, o que é melhor? É o paciente ir lá e depois falar para você e ter que tratar? Ou é melhor a gente prevenir? E ele não ter nada e ficar com a pele boa? Ai, não, é melhor não ter, porque eu não quero reclamação depois. Então, vamos proteger. E englobar todo mundo, né, nessa decisão. E sabe uma coisa legal também, né, complementando o que a Cris falou, quando for fazer algum treinamento, porque para a gente é muito mais fácil fazer treinamento com a equipe de enfermagem, né? Mas eu gosto muito de andar no corredor e eu vou angariando os suspeitos ali, que eu falo, eu vou angariando os suspeitos. Porque se você consegue convencer uma pessoa, essa uma pessoa, ela dissemina o conhecimento para mais uma, que dissemina para mais uma. Então, plantar a sementinha também do bem, nesse sentido, de você conseguir mostrar, olha, estamos estudando sobre isso, queremos fazer o melhor para o nosso paciente e você também, né, poderia estar conosco nesse sentido. Então, fazer esse movimento ficar maior, né? Mas eu concordo muito com a Cris dessa questão de mostrar as lesões, sabe? Muitas vezes, principalmente dependendo do público, você tem que já chegar chocando, né? É. Para poder já dar esse impacto. E assim, a gente tem que pensar também, só corroborando aí, que hoje em dia a educação continuada, práticas assistenciais, elas estão muito alinhadas com os treinamentos. Até porque hoje as instituições têm que ter carga horária de treinamento e assim, esse é um treinamento muito importante. Eu acho que a gestão também, a governança, como a Cris falou, você mostrar indicador hoje, e outra, operadora. Operadora, se fizer uma lesão, o paciente ficar internado um dia a mais, ela não paga, por exemplo, quando é operadora. E quando é SUS, tem as notificações, né? Então, o cirurgião, ele vai querer, vamos dizer assim, ajudar nesse sentido. Então, hoje em dia, essa comunicação em alça fechada, hoje tem assim, os indicadores gestão à vista. Por que gestão à vista? Porque você coloca lá para todo mundo ver. E a gente faz o pit stop, né, mensal, mostra lá. A gestão tem que ser transparente. E hoje em dia, mudou muito esse contexto, né? Então, eu acredito que a educação, a gente tem que pensar que a gente não está sozinho nisso. A gente pode ir lá, a gente não está só. Então, vocês têm que buscar, ah, não estou conseguindo entrar, falar com o cirurgião para posicionar, vamos trazer educação continuada, vamos trazer práticas, né? Vamos trazer o gestor, né? Traz o dono do hospital. Traz o dono do hospital. Traz o pai de santo. Traz todo mundo. Todo mundo no Brasil. É isso aí. Exato. Gente, até lembrando, pensando assim, vocês estão falando, alguém falou assim, o técnico também é importante. o técnico é fundamental. Até porque a gente comentou que o enfermeiro não consegue estar em todas as salas, né? Gente, vai ter o curso, o workshop de posicionamento aqui na FUDEC. Vamos lá, gente. Você está perdendo tempo aí sem se inscrever, né? Capacitação, invistam na capacitação. Você ser um profissional de referência, como a Camila falou, às vezes uma pessoa ser aí contaminada é suficiente para disseminar uma cultura mais voltada para a humanização, cuidado, um olhar mais direcionado. Então, gente, tem que aproveitar para saber que tem tantas oportunidades. Nós tivemos aí o curso totalmente online da Scala Murro e agora a gente vai ter a oportunidade de ter essas experts aqui. Você vai ficar de fora desse treinamento? Eu não acredito. Olha só o nível da discussão. Gente, isso numa live. Imagina aqui pessoalmente com a gente. E ainda aqui na FUDEC, né? Fica aqui o dia todo. Vai ficar aqui o final de semana inteiro, Brasil. Não é? Então, olha só o clipe. Começa a falar, tenta falar e não para nunca mais. Nunca mais, gente. Isso aqui vai ser muito... Vai ser ótimo. Tem vaga ainda. Pode se inscrever que ainda tem vaga. Tem gente perguntando de vaga ali, ó. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, gente. Pode se inscrever. Ó, a professora Rita Burdos. Beijo. Ah, beijo. Gostaria que fosse... A Rita, gente. Fantástica. Rita. Tem muita gente muito legal aí na nossa live, gente. Mais de 200 pessoas numa quinta-feira querendo escutar de posicionamento. Eu tenho certeza que isso é um tema que a gente imagina assim. Não, já esbotou. Não, gente. Ainda tem muita coisa da quanta evidência está surgindo. A professora Rita falou Gostaria que fosse comentado sobre a questão da avaliação clínica e humanizada do paciente cirúrgico. Com tantas tecnologias, então, essa questão aí da humanização em contraste com a tecnologia. Como que a gente pode lidar com isso dentro do centro cirúrgico que é um ambiente altamente tecnológico e é lá que acontecem essas práticas que a gente está falando. Aliás, gente, onde é que começa? Esse cuidado humanizado ao paciente em relação ao posicionamento. Na marcação da cirurgia, né, Brasil? Exatamente. O agendamento na consulta médica. Eu costumo falar com a minha equipe que a cirurgia começa na consulta do circo médico, onde o médico traz o planejamento terapêutico do paciente, né? E, assim, é interessante que várias tecnologias a gente tem no centro cirúrgico, mas a gente tem vários, assim, depoimentos de pacientes que eles chegam, quando a gente coloca na sala e lê não, mas cadê o robô que vai me operar? Aí a gente fala, aí a gente explica, mostra o robô, explica. Não, quem vai operar o cirurgião? O cirurgião vai ficar aqui no console, né? Aqui são os braços. Então, isso foi uma preocupação muito importante, essa pergunta da professora Rita. Um beijo. que, assim, eu me preocupei muito com essa questão da humanização quando veio o robô, né? Para a cirurgia minimamente vazia, né? Que é o da Vinci. Como que a gente não perdeu a humanidade? Então, foi uma preocupação e a gente se preocupa muito no dia a dia para acolher esse paciente, explicar, falar com ele, colocar que ele não vai ficar sozinho. Eu sempre oriento isso para a minha equipe de técnicos, de circulante, instrumentador, enfermeiro, eu falo, gente, fala para o paciente, se apresenta e fala, você não vai ficar sozinho. Porque eu fui paciente e quando você ouve alguém falar, você não vai ficar sozinho, eu vou estar do seu lado cuidando, isso dá um alívio na pessoa. Eu estou aqui do seu lado. E, assim, falando de SUS, hoje nós temos vários hospitais. O primeiro hospital no Brasil que implantou a tecnologia robótica foi o Inca, né? No Rio de Janeiro. Então, hoje a gente tem o Hospital do Amor de Barretos que luta lá pelos... E outra coisa, o hospital, quando ele investe pessoal numa tecnologia, ele sabe que a tecnologia vai ter que ter subsídio, né? Porque o robô, ele é crítico, então ele vai ter que investir, como a Camila falou, a Cris falaram aí, vai ter que investir. E o conhecimento e o alinhamento corporal, tudo esse conhecimento, o empoderamento do conhecimento do enfermeiro é super importante. Porque aí você pode transformar a saúde baseada em valor. A operadora não vai pagar, então o dispositivo permanente é muito melhor do que o que você usar. Muitas vezes dispositivos caríssimos aí que vão ser descartados, né? Enfim, vou deixar aí para as meninas falarem. Nas outras cirurgias, né? Exato. Nos outros tipos de cirurgia, principalmente quando a cirurgia é com a criança, principalmente quando a cirurgia está marcada, desesperada, sendo aguardada há muito tempo, né? Eu tenho um trabalho muito legal com o INTO, com a ACD, que são cirurgias ortopédicas que muitas vezes elas demoram muito para acontecer. Então, assim, tanto aquela criança que muitas vezes já é um adolescente, que vai ser submetida àquela cirurgia que ela está esperando desde criança, quanto a família, eu acho muito importante envolver a família nesse contexto, até nessa orientação. eles ficam numa ansiedade tão grande que eles acham que ali vai resolver o problema inteiro da vida deles. Então, eu acho que o papel da orientação, especialmente da enfermagem, que é o profissional que fica do lado do paciente o tempo inteiro, desde a entrada dele pelo pronto atendimento e passando todas as clínicas, todas as áreas dentro do hospital, eu acho que o nosso papel de dar essa mão, de falar eu estou aqui, ele é essencial. Importantíssimo. E lembrando, né, a professora Débora, seria uma pessoa maravilhosa para falar sobre isso, e como professora, nós falamos isso muito para os nossos alunos, né, esse papel. A pandemia tirou muito isso da gente porque o centro cirúrgico já é um cenário que a gente fica de máscara, de touca, de tudo, e a gente ensina para os alunos que sempre tem que receber sem a máscara, a pandemia, impedir um pouco isso, mas a gente tem que entender que mesmo quando você atua só dentro do centro cirúrgico, você é uma pessoa ali dentro que precisa ser reconhecida pelo paciente, né. me fez lembrar daquela palestra da decoração de atleta, lembra? Que ela lembrou, né, dos profissionais. Então, nós gostaríamos que os profissionais fossem lembrados, que nós fôssemos lembrados, né. Então, faz a diferença na vida de alguém, trata o seu paciente aí como a sua rosa, a sua redonda, e tudo isso. Ai, minha gata aqui, gente. Alguns conceitos muito antigos. Então, assim, ai, o paciente usa óculos, porque que ele não pode descer de óculos, depois eu guardo ali do lado. Gente, quem não enxerga é péssimo. Você não tá dura, gente. É desesperador. Aparelho auditivo, o paciente quer ouvir, né. Deixa eu até fazer uma observação. A minha avó, ela usa, eu eventualmente tenho que dar banho nela, porque consigo manejar melhor do que os outros membros da minha família. Ela é muito pesada e tudo mais, né. E quando eu vou dar banho nela, teve um dia que ela tava com muita vergonha e eu vi que ela tava mexendo na boca. Ela tinha uma ponte na boca dela. Fazia anos que eu dava banho nela e eu não sabia que ela tinha aquela ponte que ela ficava com vergonha de tirar na minha frente. Quando eu tava com ela, eu ficava o tempo inteiro do lado dela. E eu falei assim, nossa avó, tem que tirar. Por que que era vergonha? Não era vergonha de mim. Que sou neta dela que tô lá o tempo inteiro. Era vergonha de ficar sem o dente. A vergonha era dela. Então, quando a gente vai pra cirurgia, a gente precisa lembrar dessa prótese que a gente tem que tirar, principalmente quando o paciente vai ser entubado e tudo mais. Mas isso é um estigma para o próprio paciente muito grande, né. Ele fica introspectivo, ele não quer abrir a boca, ele não vai falar nada. Mesmo se ele tiver sentindo frio, dor, vontade de ir no banheiro, ele não vai falar nada porque ele não quer abrir a boca, porque ele não quer que ninguém veja que ele tá sem a prótese, né. Então, são detalhes que fazem toda a diferença. os conceitos religiosos, eu tenho que descer com o Kipá, eu preciso descer com o Alcorão, eu preciso com o meu tecinho, né. Eu acho que são coisas que a gente precisa começar a flexibilizar, porque você pega o paciente e arranca tudo dele e aí, aquilo é tão importante pra ele, é tão fundamental pra ele que ele se sente acolhido ali. E são coisas que pra gente não custa, né. Você pega ali de mil, põe ali do ladinho e depois devolve, põe na mão. A coisa da mãe, né, a gente teve... Mãe com a criança, bem lembrado, Cris. A mãe entrar e a mãe ficar até a criança dormir. Pra criança, o entendimento dela é, minha mãe tava aqui, ficou aqui o tempo todo, porque eu dormi, ela tava aqui, eu abri o olho e eu dormi. E quando acordar, né, eu despertar também, né, Cris? Exato. E aí, a mãe tá lá pra receber já a criança. Do lado. Ah, então, pra criança isso é muito confortável e pra mãe, é um acalento no coração. Nossa, demais. Não é aquela coisa de abrir a porta do centro cirúrgico e empurrer, a criança vai chorando, gritando, a mãe vai ficar confortável, você não sabe o que vai acontecer com a criança. Então, eu acho que tudo isso é negociável. Não são conceitos que a gente tinha há muito tempo atrás, ah, já contaminava, acho que a gente vai começar a abrir o olho, né, começar a mudar esses conceitos e ir trabalhando essas coisas de uma forma realmente de olhar mais pra pessoa, né? Hoje a gente tem as crianças especiais, os autistas, eles precisam de uma pessoa que ele conhece, né? Ele fala em calmo. A gente tem a questão das pessoas mais idosas que, né, às vezes tem muita dificuldade. Sim. Às vezes o paciente fala na recuperação assim, eu queria só ficar aqui segurando na minha mão. Ai, gente, deixa o familiar dela segurar lá na sua tela. Exatamente. É verdade. Aí a pessoa fica calma, fica tranquila, fica feliz, fica confortável. Cada um é cada um. Tem gente que fica muito bem sozinho e tem gente que fala, ai, já vou pro quarto? Não! Deixa eu ficar aqui mais longe da minha família um tempo. Quando tem gente que se pensa... É verdade, Cris, é verdade. Né? É verdade, Cris. Gente, ó, chegou aqui uma pergunta e a gente já tá indo pro final da nossa live. Eu não queria deixar de fazer uma rápida rodada aqui de uma pergunta que a Soraya fez. Soraya, beijo aí pra você também, né? Uma pioneira aí também, né? Como é que os profissionais... Né? Nossa letra, né? No posicionamento. Como os profissionais têm encarado a importância da notificação dos eventos adversos no posicionamento cirúrgico? Nossa! Quatro anos depois e aí a gente ainda tem, né? Como é que estão essas notificações? E a gente vai caminhando aqui pro nosso final. Então, rapidinho, cada uma de vocês puder fazer aí algum comentário sobre esse aspecto da notificação. Evoluímos, não? Vou falar da minha vivência, né? Da minha experiência. O indicador, todo indicador, né? De notificação. A gente tem... Assim, a gente notifica todo. Toda lesão, toda hiperemia. A gente tem um grupo, né? Que é o grupo oncológico de pele e estomas dentro do centro cirúrgico. É o GOPE. Então, eu tenho membros da minha equipe que são do GOPE que avaliam e notificam. Essas notificações, aí a gente classifica, né? Em dano, dano permanente, enfim, né? E a gente trabalha e trata. A maioria são dispositivos médicos. Por dispositivos médicos. É impressionante, gente. Então, a gente tem esse indicador, a gente trata e notifica. E tira aquele estigma. Não estou apontando o culpado. Eu estou notificando para eu melhorar o meu processo e dar oportunidades de trazer melhorias para dentro dele. Então, brevemente. Eu até coloquei como resposta ali que eu não sabia se ia dar tempo de responder, né? Mas eu acho importante falar para todo mundo porque às vezes tem pessoas que não leram. Então, eu acho muito importante primeiramente mostrar para todas as equipes o que é esse evento adverso. E até fazendo uma referência, porque são inúmeras as lesões que podem ser em decorrência do posicionamento, mas, por exemplo, a lesão por pressão ela não aparece no pós-operatório imediato. Então, muitas vezes quem está lá dentro do centro cirúrgico acha que desempenhou o melhor cuidado, fez uma inspeção da pele na hora que terminou a cirurgia, mandou o paciente para a clínica e achou que aquele cuidado foi suficiente porque não viu, não identificou a lesão. Então, ele não vai notificar nenhum evento. Dois dias depois, essa lesão está lá, o paciente está lá na unidade de terapia intensiva e aparece com uma lesão na região sacra e ninguém lembra que eles ficam 11 horas lá na posição supina durante a cirurgia, que a lesão foi em decorrência daquele posicionamento. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, com relação a esse item consagrado na literatura, que qualquer lesão de pele em áreas em contato com a superfície de suporte durante a cirurgia que apareçam de 24 a 72 horas após o procedimento são consideradas lesões de posicionamento. Claro que elas podem ser pioradas dependendo da situação pós-operatória, mas elas têm que ser notificadas como uma lesão de posicionamento. Então, a gente precisa educar as equipes, a gente precisa educar os profissionais, porque é muito difícil a gente falar de subnotificação quando eles não sabem o que eles precisam notificar, né? Então, às vezes, não notifica, não é porque está escondendo num quiz ou quer que aquela incidência daquela lesão caia lá para a unidade de terapia intensiva, que é o que acontece muitas vezes, mas porque as equipes não sabem, né? E aí, o papel da comunicação, né? A equipe lá do CTI liga, ó, companheiros. Compartilhar, né? Mas você sabe que além de notificar, a gente precisa reforçar ainda que eu percebo a prática, é que as pessoas têm uma dificuldade entre a hiperemia reativa e a não reativa, né? Porque notifico tudo e aí você fala, nossa, eu tive várias lesões e na verdade, aquela não necessariamente era uma lesão, ela era uma hiperemia que tirando ali de contato ela regride, ok, e não foi uma lesão ainda. Então, as pessoas terem esse entendimento para fazer isso correto também, porque senão a gente vai tratando às vezes um número muito maior de lesões e que não era, né? Porque era uma hiperemia que ela tende a regredir, que ela ainda não é uma lesão. Gente, eu queria ficar aqui a noite inteira com você, mas, mas, nós teremos mais um dia inteiro juntas e com você também que pode vir aqui para o nosso curso na Sobec, nosso workshop de posicionamento com essas maravilhosas. Estaremos aqui todas, né, juntas. Deus que bela. Vamos lá, vamos que vamos. Foi uma honra muito grande vocês aceitarem esse desafio de estarem aqui, compartilhando essa live. Às vezes a live é tão rápida que a gente quer falar tanta coisa e não dá. Mas então, vem para cá, tira suas dúvidas porque vai ter isso e muito mais. Mas assim, eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa de poder estar com vocês aqui. Foi uma honra enorme receber vocês e recebê-las aqui. Então, vai ser muito bom com os nossos associados e demais enfermeiros e pessoal da área da enfermagem, técnicos, instrumentadores, enfim, que querem se apropriar desses conhecimentos. Alunos, né, nossos alunos queridos, beijo. Gente, foi muito bom. Só tenho agradecendo a vocês por terem aceito esse desafio aqui comigo. Mais uma vez, convido vocês a fazerem inscrição no nosso workshop dia 25, dia inteiro aqui, 25 de maio, no meio da enfermagem. E também, entrem lá no site. Vejam todos os nossos pacotes, combos para inscrição no simpósio. O simpósio está chegando, você não pode ficar de fora. Venha, associe a Sobeck. Gente, um beijo muito grande para vocês, um carinho enorme por vocês nesse dia, tá bom? Bom descanso a todos e a vocês aí, os mais de 200 que nos acompanharam aí durante essa hora. Quero agradecer muito. Sem vocês, a gente não teria todo esse sucesso, né? Gente, um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.